Hoje o desafio é fugir do palhaço malvado. Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. Mais um vídeo de terror de Roblox, onde eu preciso fugir do palhaço malvado, galera. Bora começar esse desafio. Caraca, olha esses barulhos, mano, já me assusta. E primeiramente, a gente tem que entrar nessa montanha-russa, é isso mesmo? Ah, eu acho que ela não sai não. Não tá sentindo ao contrário. Tá, beleza, não dá. Então, mano, nossa, ferrou, galera. Eu tenho que começar o desafio aqui. Começou o checkpoint. Bora com tudo! O Abbott é especialista em OBS de terror, galera. Que isso, mano? Ai, o negócio tá sozinho. Ah, que medo. Tá, eu acho que eu tô no lugar errado, hein? Ah, dá pra cair aqui, ó. Cair e morreu? Não morreu. O checkpoint ativado. Mano, olha isso. Uma boca gigantesca. O que eu faço? E, rapaz, aqui, ó. Mano, esse aqui é mais um hobby de terror em Roblox. E, pelo jeito, eu vou ter que fugir do palhaço de terror, galera. Olha, eu tô em cima da... Ah, caí! E fui engolido pelo terror. Pelo palhaço, sei lá o que que é. Bora de novo. Eu não posso ficar caindo muito, porque senão vai atrasar muito o meu vídeo aqui, né, galera? Vamos com tudo, então. Chegou na ponta, pulou. Chegou na ponta, pulou. Chegou na ponta, pulou. Acelerou, pulou aqui. Agora, eu vou cair aqui. E boa demais. Vamos chegar no carinha com balão. E aí, amigão? Rápido. Por aqui parece alguma sala de caldeira. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Tá. Foi. Rapidão. Nossa, que difícil. Foi com tudo. Foi com tudo. Pulou. Beleza, cara. Que rápido, hein? Tá. Se tem... Ih, caiu. Foi aqui, beleza? Foi aqui. Quase caí. Vamos ver até a pontinha. Veio aqui. Pulou aqui. Caraca, hein? Olha o meu amigão aqui, galera. Ah, moleque. Não é fácil, não. Bora lá. E que hora será que vai aparecer o palhaço do terror, hein, galera? Olha a mão dele aqui, ó. A mão do palhaço aqui, mano. Fui com tudo. Calma. Joga a mão. E agora eu vou com tudo. Consegui passar. Boa. E aí, amigão? Beleza? Agora vamos por aqui, ó. Vamos rapidão tentar ser recordista desse hobby. Beleza? E agora? Agora eu vou ser louco, porque eu tenho que subir tudo aqui, ó. Caraca, mano. Ah, não. Caí de novo. Não posso ficar caindo muito, não. Se eu cair demais, o palhaço vai me pegar. Ó. Caraca. Ixi. Ai, quase caí. Nossa, que longe, mano. Essa visão aqui é melhor que eu conseguir enxergar o fundo, ó. Foi, foi, foi. Mais um... Ah, tá chegando. E o último. Beleza. Agora é só vir aqui. Caraca, tem um amigão ali. E vou pegar o checkpoint. Boa. Caraca, olha que fino esse cano, manos. Olha que fino esse cano. Mas eu vou rapidão. Eu vou muito mais rápido que esse amigão aqui. Esse amigão aqui é lento. Dá licença, amigão, que o louco tá passando. Dá licença, amigão, que o abute tá passando. E, galera, enquanto eu tô aqui, ó. Num cano super fino no meio do nada. Já deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ah, que susto. Achei que eu tava voltando. E, galera, cheguei. Bora chegar a 500 mil inscritos até o final do ano. Cheguei na porta. Abriu. Olha isso, manos. Ah, o negócio corta tudo. Sogou. Foi. Diminuiu. Foi. Ô, moco. Cortou eu no meio. Tá, vamos com tudo. Eu tenho que pular aqui, então, ó. Eu fui reto. Se reto, você morre. Consegui. Boa demais. Não quero isso daqui. Não vou comprar nada. Eu quero jogar limpo. Foi lá. Nossa, estamos chegando no espaço. O que que é isso? Tá, tem um amigão aqui e tem outro amigão aqui. O que que esse amigão vai falar? É, eu posso ouvir um palhaço rindo. Vá até a roda gigante. Ai, ai, ferrou, galera. Eu tenho que vir da roda gigante. Olha aqui. Olha que legal. É, manos. Será que... Ah, o palhaço. Meu Deus, olha isso, galera. Olha esse loucão vindo atrás de mim, mano. Que legal. Cara, eu esperei demais pra ele vir. E agora eu me ferrei porque o palhaço tá vindo atrás de mim. E aí, palhaço, seu doido. Ah, socorro. Acho que não vai dar tempo. Acho que vou ter que perder. Ai, o palhaço me pegou. Eu fiquei esperando muito, né, galera. Vamos com tudo. Já na roda gigante, ó. Ó, o doidão vem aqui, ó. Vai fora, doidão. Olha ele aí, manos. Olha ele aí, manos. Tá, calma. É, vamos ver certinho. Ô, louco, palhaço, seu doidão. Pô, galera. Não vai ser tão fácil como eu pensei, não, hein. Eu tenho que ir na roda gigante. Beleza. Pô, cara. E agora? Esse cara vai me pegar de novo? Tô louco, mano. Tchau, amigão. Estou fugindo do palhaço da roda gigante. E provavelmente eu vou ter que sair em algum lugar lá em cima, né. Acho que vai ser ali, né, galera. Ó o palhaço bestão lá, ó. Tá me esperando. E agora? Tem que sair daqui. Eu tenho que sair logo daqui, mano. É aqui? Ah, foi automático. Beleza, checkpoint. Olha a montanha russa, que legal. Caraca, e esse jogo não dá pra saber o estágio que eu tô, né. Não dá pra saber se eu tô terminando. Vamos seguindo. Vamos até finalizar o desafio, porque tá muito legal. Beleza. Pulou aqui, pulou aqui. Galera, eu sempre indico a câmera assim, ó. Quando você vai pular, que aí fica bem mais fácil. Só há uma maneira de descer. Entre aqui, né. Nossa, galera. Ah! Que legal, mano. Olha isso, galera. Nossa, manos. Galera, que louco. Checkpoint. Se vir o palhaço, eu tô lascado. Foi e pulou pra não ser eliminado. Acelerou, pulou pra não ser eliminado. Caraca. Aqui, ó. Nossa. Foi com tudo. Beleza? Agora... Fui cortado e virei espetinho. Ah, de novo eu não vi. Tá, de novo. Bora lá. Sempre tem que pular, hein, galera. Pulou? Ô, louco. Que rápido, manos. Tá, deixa eu chegar mais perto. Ô, louco, galera. Não vai ser fácil, não, hein. E aí, meu carinha bugou? Deixa, galera. Meu carinha bugou. Vamos com ele bugado mesmo. Meu carinha bugou, galera. Meu carinha bugou muito, manos. Vamos com ele bugado aí, ó. Pulou. Desbuguei, beleza. Galera, como que eu faço pra passar aqui? Tá, tem que chegar bem pertinho, ó. Passou, eu fui e pulou. Beleza, consegui. Boa demais. Agora o amiguinho que dá o recado, hein. O que é isso? Um portal? Apenas uma maneira de descobrir. Entre no portal. Bora lá. Olha que doidão, galera. O portal aí, ó. Foi com tudo. Entrei no portal. Ah, não. Não acredito nisso. Será que eu vou enfrentar o... Ih, rapaz. Quase caí aqui. Será que eu vou enfrentar o palhaço? Ah, caí. Eu não acredito nisso. Nossa, entrei num mundo bem loucão aqui, galera. Será que dá pra ir por cima aqui? Acho que é melhor, né? Ah, não dá. Tem que ser por aqui mesmo. Beleza. Opa, rapaz. Dá pra não cair, amigão. Foi. 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 E foi eu cair no último. Eu não acredito nisso. Beleza. Consegui, galera. Caraca, hein. Que difícil que tá esse desafio, manos. Eu tenho que ir seguindo aqui certinho, ó. Ah, ferrou você cortado. Caraca, que difícil. Dá pra subir aqui? Vixe, é aqui. Caraca, que difícil, manos. Que difícil, manos. Beleza, consegui. E agora? Agora é só cair aqui e seguir pro próximo portal. O Gabriel vai fazer você correr muito rápido. Isso aí. Ó, louco. Foi muito rápido mesmo. Caraca, eu estou correndo muito rápido. Tá. Bora correr. Igual o loucão. Foi. E deu um pulão. Beleza. Caraca, eu acho muito legal isso de correr rápido. Ó, eu tô passando correndo comigo. Foi lá. Vamos bem na pontinha e pula. Vamos bem na pontinha e pula. Vamos bem na pontinha e pulou. Cara, é muito legal correr assim, né? Ó. E foi com tudo. Boa. Cheguei mais rápido com o amigão, porque o amigão caiu. E olha quem tá em primeiro lugar. O Abuchi. E aqui? Este fogo azul vai fazer você pular mais alto. Ah, moleque. Que legal. Olha, é um mega de um pulão. Boa. Que legal, né? Que dá pra pular mais alto. Ah, caí já, mano. Virei lava. Vamos logo. Eu gosto mais de velocidade, mas pular é... Ih, rapaz. Pular é legal também. Tô louco, mano. Tô louco. Não tá dando não, mano. Que difícil. Ó, meu pulinho normal. E esse aqui é o meu mega pulão. Foi com tudo. Agora tem que vir aqui, ó. E pular aqui da ponta. Sempre pular da ponta, galera. Porque fica mais fácil, ó. Foi aqui, ó. Senão não dá certo não, mano. Não é tão fácil assim não. E agora? Agora ferrou. Ah, não. Vem aqui. Beleza. Agora vem aqui. Quase caí. Agora eu venho. Ih, rapaz. Beleza. Opa. Caraca, se eu cair daqui, ferrou. Ah, é só isso. Consegui. E agora? Ah, vou pular de novo. Ah, caí de novo, mano. Mas eu acho que eu tô finalizando o desafio, galera. Então deixa o like e se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito. E comente... Oh, caraca. E comente aqui embaixo nos comentários. Falhação loucão. Falhação loucão. Porque o palhação é muito louco. Cai na lava. Finalizei. Ah, tem mais coisa. Caramba. Nossa, achei que a gente tinha finalizado. Caraca, tem mais coisa, mano. Eu não acredito nisso. Olha que legal. Bora lá, então. Entrei na boca do palhaço. Agora o negócio ficou louco, galera. Eu não acredito que eu entrei de novo no mundo do palhaço. Caraca, vai ser muito difícil. Galera, olha o tanto que eu tenho que ir sem perder. É muito. É muito. É muito. É muito. Consegui. Foi. Consegui. Caraca, ficou esquisito pra caramba. Nossa, e agora? Só desviando? Ah, vamos desviando, né? Ei, rapaz. Foi fácil. Esse é fácil. Ah, que isso? Nem foi. Ah, não. Só porque eu falei que era fácil. Então vamos pulando que é melhor, né? Que é bem louco, ó. Que é bem doidão. Aí, beleza. Nossa, a porta com ponto de interrogação. Bora lá. O louco, mano. Nossa, é igual o joguinho lá. Caraca, que difícil, galera. E agora? O louco. E agora, mano? Foi. O louco. E esse que é o que faz? Agora ferrou. Esse aqui eu não tenho muita ideia. Não dá pra ir pelo canto aqui? Não dá. Ah, dá pra pular. Calma. Ah, pulando é mais rápido, ó. Levantou, ó. Eu vou pulando. Ah, moleque. Calma. Errou. Foi. Foi. Consegui. Ah, moleque. Era só pular mesmo. E agora? Tem mais alguma coisa? O que é isso? E aí, amigão? Suba na montanha russa e vamos sair daqui. Aê, caraca. Será que finalizei? Errou. Bora lá. Sei não, hein? Não sei se eu acredito que a gente vai sair daqui, não. Olha que legal, galera. Olha o meu carinha. A casa ali. A casa mal sobrada. Olha lá. Vamos lá. Vamos vazar daqui. Vamos sumir do mundo do palhaço do mal. Mano, não sei, hein? Algo me diz que não finalizou. Vamos ver. Ih, rapaz. Finalizou? Acabou. Boa. Demais. Finalizamos e conseguimos vencer do palhaço. Beleza? Que isso? Que isso? Legal demais, galera. Muito massa. Se você gostou deste vídeo, valeirão, onde eu fugi do palhaço, você deixa o like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.